Eu vou mostrar para vocês um item que é interessante de se ter quando a gente trabalha com eletrônica ou a gente é robista em eletrônica ou simplesmente gosta de fazer circuitos com arduino. É esse clipe aqui, esse clipe ou essa ponta ele é bem interessante na hora de você testar se as coisas estão indo como deveria. Às vezes você pega o multímetro com as duas pontas, aí vai colocar lá para ver se tem continuidade em dois pontos, mas não é legal de segurar, fica meio difícil. Então, com a ajuda desse clipezinho aqui, você prende nesse gancho no local que você quer fazer a medição. Então, prende apenas um para facilitar ou prende os dois, não sei, depende da necessidade. Como é que ele funciona? Ele é bem simples, geralmente quando a gente compra ele vem assim, a cada unidade, não é interessante ter o par. Você pode desmontar puxando aqui, aí você pode soldar um fio aqui nessa parte metálica, passar o fio por dentro deste suporte aqui e encaixar novamente. E aí vai ficar mais ou menos dessa forma. Vou fazer um teste para mostrar como é que funciona. Você tem seu multímetro, você quer fazer o teste de continuidade nessa placa, nessa protoboard. Então, eu tenho uma versão aqui que é o clipe com a garra de jacaré na ponta, um em cada ponta. Eu vou prender a garrinha aqui no meu preto do meu multímetro. Vou prender bem certinho aqui para não dar problema. Depois eu pego o gancho, um dos lugares que eu quero fazer a continuidade e prendo lá. Vou prender aqui na parte do LED. Ficou... Ficou... Ficou lá preso. Eu não preciso mais me preocupar em... Não estar tocando naquela parte lá para fazer a medição com o multímetro. E agora, simplesmente, pego a outra ponta do multímetro e vou lá onde eu quero testar a continuidade. Por exemplo, aqui. Aqui. Funcionando. Ok. Ou... Em outra parte. Do outro lado do LED. Simples assim. Valeu! Tchau!